Nóvel Frigelar Ananindeua É isso aí minha gente Rapaz, o negócio tá pegando fogo na Frigelar, rapaz É isso mesmo, no bom sentido do termo Pra você esfriar a cabeça, ter mais opções E sempre curtir, com certeza, as ofertas especiais Dessa nova loja que tá chegando Tá chegando no sentido Ananindeua Belém BR-316, quilômetro 5 Eu falei Frigelar Um boom de muitas ofertas, de preços Quem vai falar com a gente, Afonso Melo Falou, Afonso Oi, Fábio Ferreira Rapaz, quem tava aqui agoniado é o pessoal da refrigeração Aqui, os refrigeristas Todo mundo tirando o celular, filmando a gente aqui Bacana Porque eu tô com uma figura aqui, super simpática, refrigerista É o Reinaldo, é isso Reinaldo? Bom dia, Rei, bom dia, Rei Bom dia, um abraço aí pra galera da refrigeração Beleza Dois amigos que estão aqui na frigelagem Bacana, né? Juntamente com o nosso gerente Isso, tá todo mundo aí fazendo essa festa Inauguração bacana, vai atender muita gente, né? Né, meu amigo Rei? Atender muita gente essa loja aí, né? Com certeza, essa loja aqui na BR Vai ser um apoio pra gente Porque fica no local de fácil acesso Certo Bacana, bacana E com certeza Vai ajudar muito aí pra nós que trabalha com refrigeração E pra todo mundo que precisa de uma loja nesse porte aqui Com certeza, loja de altíssimo porte Altíssimo gabarito em todo o Brasil, não é isso, Afonso? Exatamente, meu querido O comentário aqui é justamente isso É o ponto estratégico da frigelar Aqui a Nanideu, essa loja novíssima inaugurando hoje, né? É exatamente isso Ela fica no sentido a Nanideu, a Belém É bem próximo ali da entrada do condomínio Águas Lindas, né? Sim, sim Então é muito fácil o acesso pra cá, sem sombra de dúvida E é isso que eu comentário entre eles Queriam justamente uma loja assim Onde você pode encontrar não somente ar-condicionado Aliás, meu querido Flavinho Dá pra mostrar aqui a quantidade de ar-condicionados Que está aqui à disposição Rapaz, é ar-condicionado, cara Não é a Raulete, pelo amor de Deus Ô meu pai Ô meu pai, é ar-condicionado Isso, mostrando pro pessoal do Facebook É, rapaz Pra eles olharem pras peças aí, Afonso Belo É, quero olhar pras pernas da Raulete É pras peças, pras peças É, isso, exatamente Pelo amor de Deus E eu tô aqui ao lado do Josemi O Josemi, é, é, Fabinho Ele é gerente regional norte-nordeste da frigelar Legal, conheço Está aqui conosco Gente boa É, exatamente E vai falar com você, Josemi Mais uma inauguração, mais uma loja É mais um filho, né? Com certeza, Afonso É um prazer estar com vocês Fábio, um abraço Abraço É um prazer sempre estar com vocês Nos apoiando A frigelar como líder de mercado Não poderia deixar de estar presente aqui na Ananideua Sim Abrimos Belém Foi uma surpresa positiva A cidade E agora em Ananideua E contamos, claro, com a presença de vocês Como líder de mercado também no segmento de vocês Exatamente Lembrando que a frigelar não é só ar-condicionado, né? A frigelar está aqui pra disponibilizar ao consumidor A linha branca Pra aquele consumidor que vai abrir seu comércio A manutenção da sua máquina de lavar, a geladeira Temos todo um mix de produto E somos líder no que fazemos Então nós sempre vamos dar o melhor ao cliente Quantos instantes? A frigelar não vem pra vender o que o cliente quer Mas sim o que ele precisa pra resolver o problema dele Estamos aqui à disposição de atendê-los E novamente, obrigado a todos vocês Logicamente, né, meu querido? Ainda tem um detalhe, né? Tem um monte de promoção aí pra quem tá inaugurando a loja, né? Nessa Ananideua belíssima E a frigelar já chega Já tem muitas ofertas com a loja da Uberente Barroso Agora com mais uma loja Fica muito melhor, não é isso, meu querido? Com certeza Hoje em especial, né? A frigelar costuma ter promoções todos os dias Pra aqueles clientes cativos nossos E consumidores que são presentes Mas hoje em especial Nós estamos com uma linha muito grande de ar-condicionado Fazendo um preço muito especial Isso Não vou abrir agora Eu acho que o interessante é a curiosidade de vir na loja Isso E ver, né? Mas eu sei Mas eu sei também que você tá com um monte de promoção em produtos da linha B Que é a linha da Metal Frio, né? Também tem muito desconto aí Eu sei que tem câmaras, painéis e portas Ferramentas EOS Também compressores e muito mais, né? Isso Muito bem, Fábio Eu tô quase contratando pra trabalhar na frigelar, viu? Se eu não ficar mais aqui, eu vou aí Não tem problema A frigelar é, como eu disse ali, de mercado Segmento de varejo e atacado, né? Mas nós contamos hoje aí com três indústrias Sendo painel de câmara frigorífica, isolantes térmicos Suporte para ar-condicionado, né? Fabricantes próprios, também marca própria Então temos preço de briga de mercado Ótimo Podemos dar a solução pra você que procura algo assim E a linha B, nós contamos com toda a linha de Metal Frio Bebedouros, né? Pra aquele cliente que vai abrir seu negócio Ou que sua residência Temos sim promoção hoje especial Venham e confiram Isso aí Bacana E detalhe Tem telefone aí, não tem? Pra dar pra galera Quem tiver aqui aí Querendo informação, Afonso Melo 30, 39, 7, 5, 9, 9 Repetindo 30, 39, 7, 5, 9, 9 É só ligar pra cá Frigelar Ananideua Josinira, um abraço pra você, meu querido Abraço forte Muito obrigado mais uma vez Por participar aí da nossa programação É muito, muito bom, né? Ter toda a equipe frigelar aí E logicamente um abraço também pro Fábio Que é do Market, né? O Luciano também Os vendedores Toda a galera que tá sempre sintonizada com a Raulã E estamos nessa parceria há mais de ano E graças a Deus Super frutífera E Afrigelar chegando pra esfriar literalmente a cabeça da galera Quantos estados, hein? A Afrigelar tem nesse... Josimi Quantos, Josimi? Desculpe, Josimi Quantos estados Afrigelar está? Me diz aí Nós estamos presente em mais de 15 estados Com mais de 45 filiais Meu Deus do céu Quantos? 15 estados acima de 45 filiais Meu Deus do céu Aqui no Pará tem a loja da Almirante Barroso, não é isso? Almirante Barroso foi a nossa primeira loja no Pará Ok E agora nós estamos nos presenteando com a Nanideua E eu posso dizer que não para por aqui Afrigelar é... Pensa pra frente E nós sabemos que é um estado muito grandioso Temos muito o que agregar aqui com vocês Tá, Josimi Obrigado, querido Um abraço pra você E logicamente nós estamos aqui ao dispor Sempre pra continuar e travando essa parceria Tá bom, querido? Um abraço, Fábio Obrigado A loja vai ficar aberta até que horas? Normalmente, horário de funcionamento Hoje estaremos das 8 às 18 normalmente Fechado só dia 1 devido ao feriado, né? Muito bem Lembrando que a gente trabalha de segunda a sexta Horário comercial 8 às 18 Sem horário de almoço Sem horário de almoço Sem horário de almoço, né? Sem horário de almoço Beleza, então pode chegar lá E ó, quem não quer comprar split também Pode comprar ventilador Não tem ventilador na frigelar? Com certeza Com certeza Pensou em refrigeração, ventilação e máquinas de lavar linha branca e frigelar Peças, né, Josimi? Peças Tudo que é de manutenção de linha branca, ar-condicionado Lembrando, não vendemos só o produto, né? Isso O instalador, o técnico que precisa fazer manutenção Devido ao nosso portfólio de produto Hoje a gente conta com mais de 4 mil itens de giro 35 mil peças em estoque A gente consegue atender de qualquer lugar do Brasil Com certeza ele não sairá sem o produto dele Aêêêê Isso é frigelar Obrigado, meu querido Tudo de bom pra você É isso aí, né, Afonso e Tumelo Daqui a pouco a gente volta fechando a nossa blitz, viu? Tá certo, meu querido Um abraço pra você, Fabinho Até já Maravilha Blitz É o leu móvel, a maior blitz do Brasil Da frigelar a Nanideu Mais nova loja Pra você em qualquer lugar Na número um Blitz Haulam FM Blitz Haulam Móvel Fringelar a Ananindeua